Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de nosso canal. Neste vídeo você vai conferir quem será a possível indicação do líder Petrix para esta formação de paredão que acontecerá neste próximo domingo. Mas antes, se possível, já peço a vocês que deixem seu like em nosso vídeo e se inscrevam no canal, é muito importante. Muito bem, pessoal, o resultado desta primeira liderança no Big Brother Brasil já deixou o sinal de alerta para que os confinados comecem a jogar. O surfista Lucas Chumbo até fez as previsões de como será formado o primeiro paredão desta nova temporada. Em um bate-papo com Petrix Barbosa e Babu Santana, o surfista até se colocou na berlinda. A única pessoa do grupo que eu opinaria votar seria a Manu, disse Lucas Chumbo que arrastou o bonequinho de Pyong Lee e o seu para ficarem ao lado da cantora. Vai ser isso aqui o paredão, acho que vai ser triplo, opinou ele para seus colegas de confinamento. Embora o ginasta ainda não tenha cavado sua indicação ao paredão, ele não escondeu, em conversa com seus colegas, que desconfia do jogo de youtuber Pyong Lee. Após vencer a prova do líder de ontem, ele acabou entregando uma pulseira a mais na hora de escolher quem desfrutaria dos privilégios do líder. E na hora de corrigir o erro, ele pegou de volta a pulseira que havia dado ao youtuber. Além disso, pouco mais cedo, o atleta, Lucas e Babu Santana tiveram um bate-papo na piscina em que deixaram claro que acham Pyong Lee um manipulador. Você acha que Petrix indicará Pyong Lee direto para a berlinda? Qual sua opinião? Como Tiago Leif já havia informado, neste domingo, um participante será a indicação do líder, e os dois mais votados da casa completarão o eixo paredão. Porém, um dos integrantes desse trio poderá se livrar do voto popular se vencer a prova do bate-volta. Vale ressaltar que neste sábado teremos a prova do anjo, que será auto-imune. E vocês, o que acharam? Acreditam que Pyong Lee será a indicação de Petrix? Qual sua opinião? Me conte nos comentários e até o próximo vídeo!